Música Estamos a falar com o senhor, ora diga-me o seu nome, por favor. O senhor Joaquim de Sousa. O senhor Joaquim de Sousa é o presidente da associação, como é que se chama a sua associação? Eu sou o vice-presidente, o presidente do Estado doente, exato, e é claro que hoje estou aqui em relação a fazer a praça do presidente, mas eu sou o vice-presidente da verdadeira a associação, como é que ela se chama esta associação? Estrelas de Portugal de Bom Verdeiro. O que é que ela faz como atividades? Já temos o grupo folclórico. O que se chama? Estrelas de Portugal de Bom Verdeiro, aquele grupo que representa a zona de Guimarães. Ah, Guimarães, São Torcá. São Torcá. Famélicom, Barcelos. Ah, é essa zona. O Waisquemínio e o Waisquemínio. Aqui nesta vila há muitos portugueses. Há muitos, muitos, muitos. Muitos quer dizer o quê? 10%, 15%? 30% de portugueses. Ah, sério? É uma região de muitos portugueses. Maioritariamente do Mínio, não? Ou são diversas regiões? Diversas regiões. Está misturado aqui. Aqui nesta sala, vocês têm que pagar alguma coisa para o lugar desta sala ou é oferecido pela Câmara? Não, temos a maioria, a Câmara, não é? A Câmara de uma oferta que oferece-nos, não nos dá, não participa com mais nada. Mas não nos leva a dinheiro? Uma Viscurada oferece-nos este ginásio. Uma Viscurada oferece-nos ginásio, senão temos... A Viscurada, vila, vila, vila. Da municipalidade? A festa da Mrioche, o programa, enfim. Também trabalhamos para eles, para a Vila. Pois é, uma volta para... Que aconselha, de exercitem-se bem recebidos pelo Presidente da Câmara. Justamente tem com nós. Nós trouxemos oportunidade de o ver há bocado. Esta associação foi fundada há quantos anos? Foi fundada em 1981. E vocês já faziam parte da equipe fundadora? Não, tomemos conta da associação 8 anos depois. E o rancho também já foi criado nessa altura? E o rancho já foi criado logo no início de 1981. E faz só folclore ou tem mais alguma atividade? Só fazemos folclore. Folclore, umas festas? Temos várias saídas com o grupo para várias regiões de trans, já fomos ao Moçambuco, já fomos à Bélgica. E a Portugal? E já fomos ao Portugal também. E já tiveram ontem que festa? Já estivemos na região do sul de Ancião, uma região que se chama Ancião. Ancião é perto de Pombal, que eu conheço perfeitamente. Estivemos mais para o norte em Faf, também já há duas vezes em Faf. E isso durante o mês de agosto ou bom? Durante as festas. E também já estivemos há uns 15 anos na Santa Marilha. Tremes, mas portense a Faf. Portense a Faf. Ah, é, por exemplo. Mais e de frente. Continua a haver jovens que mantenham vivo o espírito? Sim, sim. O Nilo na Dança se quer, é tudo jovens de 14 anos. E entre os 10 até aos 25 anos. Exato. Depois, tudo que é tocada, são mais pessoas já de uma certa idade. Queres dizer que o rancho tem bons dias à frente dele, quer dizer, não risca de... E temos agora mais uma juventude que apareceu agora, estão em sério, as nossas Nancas de Faf. Menores, jovens que têm os seus 8 anos. Sim. 7, 8 anos que são... Sim, então eles vão ter aprendido também. Serão os asseguradores da manhã. Pois é, é bom, é bom que, já que nós não conseguimos deixar nada, entre aspas, quer dizer, ou muito pouco, pouco sobra da nossa língua nos jovens, a qual as pessoas falam francês, poucos falam a nossa língua, ou mal. Até que temos um francês, um doncerinho, que é mesmo um francês. Ah, sim, e interessou-se à nossa cultura. Sim, sim, sim. E entregou-se muito bem aqui na nossa cidade. E já tivemos também uma rapariga francês, que já foi a Portugal também, na altura que nós fomos lá com o Dú, e ela também participou com nós, portanto, em Portugal, uma rapariga francês, depois que a gente fez a vida dela. E agora é um rapaz, um rapaz. Você representa o Conselho de Guimarães, não é? O Baixo Menino. O Baixo Menino, quer dizer, os trajes, os trajes e danças, um bocado de tudo, um bocado de Guimarães, um bocado de Barcelos, a Famélico, mas é tudo o Baixo Menino. Diga-me uma coisa, alguma vez a Vila de Guimarães, ou o Distrito de Guimarães, deu alguma ajuda para a sua associação? Alguma vez receberam alguma ajuda da parte de uma entidade portuguesa para ajudar a sua associação a divulgar? Não? Nunca nem o Conselado, nem nunca se interessou? Não, 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 não. Não, 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 não. A única ajuda que temos, trabalhamos, o grupo continua sempre com os nossos trabalhos, e trabalhamos, fazemos festas, não é? E vivemos o grupo Vila com a ajuda das festas. A ajuda que temos, as ajudas que temos, é a Câmara, que nos oferece as salas, fora os ensaios, e as salas que temos festas, bairros, como era o caso de hoje, num parque, num leque parque, que nos oferece para um festival anual, trazemos uma vez por ano, que é no mês de junho, com diversos grupos, de várias regiões, e é a única ajuda que temos da Câmara. Tem uma sala para ensaiar o rancho? Temos a sala de festas para ensaiar o rancho, que é às sextas-feiras, a noite. Tocadores e não falta nada? Então, atualmente, agora, estamos com três tocadores de concertina e um bom de acordo, portanto, são quatro tocadores de concertina. Temos um guitarrista, um violista, um violista. Pois, uma guitarra portuguesa. Temos uma guitarra portuguesa, temos um cavaquinho, temos todos os instrumentos necessários que faz falta no favor. Bom, bem, muito obrigado por ter falado connosco, e longa vida à Associação Portuguesa de Montfermei. Montfermei, Estrelas de Portugal. Estrelas de Portugal de Montfermei. Pronto.